Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, e dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Oblox junto com a Cherry! E aí, pessoal? E junto com o Pocky Potter! Oh, no! Je passe on vice ressuscitou coragem! Coragem! Aqui tem coragem! Coragem! Aqui tem coragem! Cherry, pode já ir na frente, tá? Cherry, já que você tem coragem, mano, vai lá! Oh, não! Maninhos e maninhas, a gente tá continuando o mapa que a gente gravou, se você não assistiu! Nós entramos no mundo do Minecraft, e agora, nós estamos no mundo do Fortnite, galera! E lembrando a todos vocês que sábado, dia 10 de novembro, eu vou estar em João Pessoa, na Paraíba, e no domingo, no dia 11 de novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte, apresentando o meu novo show, Authentic Games, Aventuras dos Ricos! Você já assistiu, Pocão? Já! Não assisti, já até caiu no palco! Já caiu no palco? Meu, quem já foi no show que o Spock tomou o tombo no palco, galera? Comenta aí! Aquilo não faz parte do show, tá? O que tava lá? O Spock tropecou no palco, sai rolando! Tadinho! Meu! James Pass, The Left 2, The Soul! E agora? Acho que é por aqui, ó! Eu pisei no Fortnite, som aqui, Pocão! Aqui, ó, sobe a casa! Deixa eu escalar, deixa eu escalar! Ih, não é não? Cadê a Tia, o Pocão? Cadê a Tia? Tinha uma casa aqui, velho! Cai! Cadê a Tia, só vai lá pra trás! Pô, Tia, vamos começar a gravar uns vídeo Roblox pra gente conseguir passar, né? É, tem que aprender isso aí, rapaz! Ê, galera de contagem, mano! Vai dar um salve pra a Cherry, velho! Poc, por que que um dia você decidiu do nada escrever salve pra galera de contagem? Porque a Cherry pediu! E galera, vou falar pra vocês, aquele carro que tá foto não é meu, não tá? Vocês pensam que aquele carro é meu até hoje? Mas se quiser acreditar, pode continuar, né? Ai, velho! Como assim, mano? Abra o baú, Tule, abra o baú! Uh, olha só, mano! Ai, Pocão, eu vim parar aqui! É? Ah, ah! Tu és la continuance, mano! Que que é isso? Aqui é aquele vale lá que tem o labirinto de mato, tá ligado? Mas tem no Fort Nobson? Tem, no Fort Nobson! I am good... Fort Nobson? And le... Levu? Pocão, eu tô perdido, é, Bsk! Nossa, cheguei! De que nada, tô perdido, é, Bsk, não! Não, Pocão, pera, pera, vamos usar a tática do, 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 do caçador de muito tempo, né? Não, perde! É o preto! Ihuuu! Confia no pai, Pocão! Vai, 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 vai! Agora é o... Não é? Perde não é? Não, é o rolo, é o marrom, Poc! Pode passar! Eu pulo e não é, né? Não é? Vai ser o branco agora, vai ser o branco, vai ser o branco, ó, vou direto, ó! Oh! É o branco mesmo? Aham! Ó, Cherry, já anota aí, ó! Preto, marrom... Não, preto, marrom e branco! Ush! Eu não sei pra onde ir nesse negócio, sabe, meu Deus do céu? Ela deve tá na ponte da casa, Pocão! Oh, hambúrgui! Ih! É aquele hambúrgui que fica lá em cima da casa, no Fort Nobson! É? Ó, Pocão, tá aí, tá em francês agora, ó, vai lá! Já respira com que não és matriar, se não és delácio, amigo! É o quê, rapaz? Ó! Quê és devor pré-monde de novo? Luciele, Pocão? É a Luciele, mano, rapaz! Só vai! Qual a gente tá de novo em 2018, mano? Ah, ela tem 25 séries! Ai, não é, não! Ela tem 25 antes! É, acertei! Uuuuh! Mano, comente a atleta... Ah, Star Trek, ela fica com a Clash aqui, ó! Star Trek? Ó, Poc, tem uma Stark e Kutnetsk, o Snow e Dungeons e... Ela quer brincar na neve, ela quer brincar na neve, Pocão! Ela quer brincar na neve, Pocão! Eu brinquei na neve agora! Poc, agora eu sei o que ela é, mano! Ela quer ficar na Stark e Kutnetsk, mano! Nossa, ai, meu pai, mano! Que que é isso, velho? De novo Habitaine, mano! De novo Habitaine! Paris, com certeza, hein, Paris! Paris, vai! Aqui! Uh! Paris, velho! Ah, agora é YouTube! Olha, 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 olha! Mano, Wilders left... ...diam mais joys to YouTube, mano! Ah, ela deve gravar em Ander Simulator! Não, falta disso no começo, não morre! Eu acho que é a YouTuber's Life, pai, que eu acho! Não, ela... Se ela é um YouTuber, Devil Hitting, mano! Uh! Caraca, mano! Eu sou o mestre da dedução, mano! Ó, mano, qual a cor... Parece que temos um Xerox Holmes aqui! É Devil Hits? Pocão, qual a cor que ela gosta? Acho que é vermelho, né, velho? Que tem um vermelho aqui embaixo que ele devolvou, velho? Vai no vermelho! É verdade! Será que é o devolvou vermelho? Uh! Uou! Uou, eu sou muito detetive de Arya, velho! Meu! Meu aqui, Holmes! Não, tem que ler o gato, volta! Qual que é o gato? Tem que ler o gato! Meu! Tu dois entreprisíssimo leal temporeira! Temporeira? Temporeira! Ó, Temporeira! Pô, galera, se alguém fala francês aqui que tá assistindo, por favor, mano! Traduz tudo pra mim! Ó, Pocão, pô! O Temporeira é aqui, ó, na água aqui, ó! Tá vendo? Ai, pisei, mano, no Temporeira! Você pisou no Temporeira? Passei, passei! Calma que eu não vou pisar de novo no Temporeira! Eu ia perguntar, Sherry, cadê tu? A Sherry tá animada! Ai, meu Deus! Eu tô tentando responder esse negócio aqui! Ah, você já chegou na sala das perguntas, Sherry? Eu tô aqui! Ih, ó, tem um que é 25 anos, aí depois tem a cor vermelha... Vermelha... Cadê a Sherry, mano? Eu tô em Paris! É, eu tô em Paris! Tá assim, vai, né? Ó, Sherry, tem um jogo lá que é o... Yandere? Não, não, Yandere não, né? O YouTuber's Life nem o Yandere. É The View, não sei o que, pô. Ih, Pocão! Que isso, mano? Eu pisei no baú e eu vim parar aí na área! Como assim? Stark? No The Vuvu, velho? The Vuvu? Nossa, aqui é tipo o tapete do Hall da Pama! Ó os gatos aqui, ó! Ó os gatos! Tinha dois! O Stark era um gato, não era o Homem de Ferro, não! Aquela Clash é um gato! A Kaka Clash? A Kaka Clash! Ai, tá falando com nós? A Kaka Clash, mano? Eu tenho que fazer uma musiquinha. Ó, ó, ó lá. Ah, The Vuvu! A The Vuvu é essa daqui, Pocão! Olha lá! A The Vuvu é ela? A The Vuvu! A The Vuvu tem uma coruja no ombro, que eu tenho uma... Ó, aqui tem coruja, gato, gato, gato! O Prodigy é o cara com... Pocão, o Prodigy é o cara com gato e o super-homem, velho! Que isso! Por que a galera de Paris gosta de... Ó Joffrey, quem que é? Ó Joffrey! É o Joffrey! Elas estão felizes! Uou! A The Vuvu falou com nós! Bravo! Mano, ela chamou nós pra party, Pocão, pra nós dançar, velho! Tem Vuvu! Mano, peraí que eu vou... Vou lá buscar a Cherry Ha! Calma aí que eu vou lá! Busca aí, eu tô nas pedras! Tá nas pedras? Calma aí que eu vou 100 por hora, gente! Olha quem tá chegando aí! Olha a foto! Ah! Tá vendo? Tô na velocidade de 200 por hora, Cherry Ha! Tá voando? Cadê a Cherry Ha? Tô nas pedras! Calma aí, calma aí, calma aí! Peraí que eu... Mano, aí... Olha a foto, olha a foto! Aqui, olha pra trás na árvore! Eu travei! Mano, calma, cadê a Cherry? Eu tô na pedra aí! Aqui, 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 Cherry! Cadê? O que que é aquilo? É, o divuvu! O céu é um pássaro? Aqui, ó! O divuvu aqui! O que que é aquilo? Um avião! Ai! Não! Não! Morreu! É o divuvu! É o divuvu! Ai, ai! Ai, ó, mano! Eu molhei os pés e morri! Calma que nós vamos te salvar, Cherry! Só tem aí, calma! Nossa, mano! Pô, que eu não sumi depois não, velho! O negócio fica aqui, ó! Buguei o mapa! Nossa, o que eu fiz com o mapa? Bugou o mapa? Bugamos! Olha só! Peraí, Cherryzinho! Quer uma carreira? Só andar aqui, ó! Peraí que eu vou buscar a Cherry! Caralho, é isso aí? Pula aí o negócio aí! Ah, vem buscar aqui, velho! Aqui, ó, Cherry, 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 Cherry! Cheguei, cheguei, cheguei! Peraí que eu não consigo chegar em você que tem uma barreira entre nós! Ela consegue pular aqui? Tem uma barreira entre nós! Pula aí, ó! Aí, Cherry! Aqui, ó! Vem cá, ó! Vem aqui, ó! Peraí, ó! Ah, não! Aqui, ó! Entra aqui, ó! Pisa no meu negocinho! Que negocinho, mano! Acho que ela não vê a gente! Ela não vê isso daqui que nós estamos colocando! Tanto tá me vendo do seu lado? Eu tô vendo você só flutuando! Eu prendi você dentro de um negócio aqui, ó! Que eu tô andando! Ó, tô colorindo o mapa, Pocão! Vamos colorir o mapa! Não tô vendo! Tô triste! Tô triste! Ó, Pocão, dá pra fazer uma espiral aqui, ó! Vou subindo em giratória! Tem bubu, Pocão! Tem bubu! Eu tinha pisado aqui no... Ai, morri! Nossa, eu morri! Morri! Não sei, sem querer! Nossa, eu morri! Tô voltando tudo de novo! Não acredito! Ai, não! Olha ali, ó! Tô no desertão! Ai, tem bubu gostoso de mim! Calma aí que agora eu vou pegar aqui de novo, ó! Peraí, ó! Nossa, tá de idade, tia! A gente foi, voltou e tá... Para! Não fica assim! Nossa! Agora bugou pra mim, véi! Eu não vou ter... Calma! Tô usando o Fortnite! Calma aí, Pocão, que agora deu ruim pra mim, véi! Porque... Porque buguei o mapa, véi! Eu não sei se eu vou conseguir passar de novo! Calma, Tia! O que é isso, rapaz? Cherry Harbson! Quero te ajudar, Afson! Me ajude, Sons! Então, peraí, Tia! Rapaz! Calma! Que loucura que era isso aqui! Conseguiu passar? Mano, como é que você... Nossa senhora! Ó, passei um, passei outro... Passei! Pronto, Poc! Agora aqui, ó! Mano, naquela hora eu tinha já subido e pegado o baú ali... Eu nem olhei os trailers, Sons! Eu tô deixando... Tem casa! Tem casa dentro do trailer! Pocão, eu tô preso num vaso! Um vaso, vem preso! Fica fazendo troninho aí! Tô preso no banheiro, mano! Eu vi o maior medo da época... Eu tinha o maior medo na época de escola de ficar preso dentro do banheiro, véi! E eu fiquei ali agora um minutinho, véi! Ó, tô sentado aqui! Cadê a Cherison? Tô me deixando os caras que tô aqui! Como que eu passei? Arthur, é só fazer aqui, ó! Oh, meu Deus! Por quê, pô? Aqui, ó! Ah, Chery, Chery, passa ali! Não, não, calma, calma, calma! Passa no negócio roxo ali, ó! Primeiro! Fiz aqui, ó! O negócio roxo aqui, ó! Aí, ó! Boa! Eu passei aqui, ó! Pronto! Agora, vamos lá! Abre o baú, abre o baú, Chery! Vamos conhecer o de Vuvú, Chery! Você vai conhecer com a gente, ó! Ui! Que isso! Minhas coisas tá aqui ainda! Parabéns, Cherison! É uma festa! Olha os gatinhos! Eu quero gatinhos! Não, ele tem nome! Ele é o Starks! Starks! Esse aqui é o Claclash! 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 Esse é o, mano, o Joffrey! Eu gostei muito do seu nome, mano! Joffrey! Ah, mano! Isso me lembra muito sabe o quê, mano! Ladybug, mano! Porque a Ladybug tem os gatos, tem os negócios tudo lá! O Cat No Yard, mano! Ai, meu pai amado! E ela tem o mesmo sorriso que eu, Pocão! A gente vai no mesmo dente! Só que o dente dela brilha ouro! O dente dela brilha ouro, poxa! Ah, ela é top, né? Mas, ó, eu tenho uma carinha de debochado, mano! Olha o dente dela, tá brilhando ouro! Mano, vocês se parecem muito, vocês são irmãos! Será que você é irmão da Devuvu? É autêntico e Devuvu! Galera, se vocês assistiram até agora, comenta! Eu vou ficar de boa aqui na minha jacuzzi! Galera, se vocês assistiram até agora, comenta! Uh, tem uma jacuzzi! Quentinha! Nossa, Tia Wilson! Vou ficar aqui com você, ó! Doe demais! Traz uns refri! Qual é, Zé? Tá lembra? Traz uns refri! Tá saindo bolinha debaixo do túnel! Cadê? Cadê o Cauê pra vir trazer os Mc Donalds? É! Tadinho! Chegou ali o que cobra pedágio aí! Ai! Mas, bom, família! Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora! Freak em com Deus! Jesus ama muito vocês! Um grande abraço! E deixa um joinha no vídeo se vocês gostaram! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!